Pala Thiago! Ixi, garoto! Pala Thiago! Pala Thiago! Não vai lançar não! Tira esse cara de cima de time! Não vai dar uma honra, não vai dar uma honra. Vai, cara! Pala, barulho! Pala de quadril aí, barulho! Pala, barulho! Pala esse cara da répoa! Pala Thiago! Pala Thiago! Pala Thiago! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Thiago! Não, não deixa! Não deixa! Não deixa! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, laranja, laranja! Tá perdendo, Thiago! Tá perdendo! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Não vamos lá, Thiago! Vai, eu te movidi! Vai, eu te movidi! Vai, eu te movidi! Tachas roxas. Tachas roxas, o outro lado aqui. Tachas roxas, o outro lado da balança. Tontos, tachas roxas, o outro lado da balança. É seu quadrinha. Vai, Thiago! Vai, Thiago! Sai, Thiago! Vai, Thiago! Eu queria ajudar todos os atletas que são filiados da federação, que vai ser realizado no dia 10 e 11 de outubro, o curso de réguas da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e da Internacional do Brasil em Jiu-Jitsu no Fibreiro. Confederação Internacional. Todos os atletas da faixa roxa, e da faixa preta, poderiam fazer o curso de réguas, desde que estejam filiados na confederação brasileira de Jiu-Jitsu. Tontos, todos os atletas da faixa preta, da faixa preta, da faixa preta, da faixa preta, do que esteja filiado em Jiu-Jitsu no Fibreiro. Jiu-Jitsu no Fibreiro. Tontos, todos os atletas da faixa preta, se fizerem fazer o curso de Fibreiro de Jiu-Jitsu no Fibreiro. Vai deslocar o pé e a dada, todos os testes a edad. Desse grupo. Carinhentando que esse grupo é um prédio de discurso e a defesação da fonte de um dos direitos de um dos direitos de um dos direitos. Fala, Thiago! Não, já era eu, Thiago. Vai estar amado. Já tá segura na luta, velho. Finaliza! Finaliza, finaliza, Thiago! Finaliza! Agora, Thiago! É agora, Thiago! Caralho. Caralho! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?